Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, 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 não O que é? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá do lado. Vem lá? Pode ver que ele não vai lá? Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Vai! Tchau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL